Oi, casa... E aí mano, hoje eu tô de volta aqui no Eldin porque soltaram uma atualização gigante pro jogo, principalmente pro PVP nerfaram o Radan também, o que é triste né, pelo menos eu tenho gravado aí que eu matei ele antes do nerf, mas é, hoje eu vou estar testando várias paradas aqui no PVP, tem uma lista gigante, se eu não falar eu tento colocar uma printzinha do que que eu tô testando na hora, porque é, o PVP daqui, tipo, não perdoa 3 contra 1, pura desvantagem então é muito louco, eu gosto dele porque é assim, sabe, eu gosto do PVP porque é assim mas enfim, essa daqui é a buildzinha, eu tô com uma build de destreza, essas daqui são todas as skills que eu tô usando, ó, aí essas daqui são a skill única e o arco, com essas armas dá pra testar várias coisas que eles mudaram mas não é tudo, né, essas daqui são as que eu vou testar nesse vídeo de hoje, acho que uma das paradas que foi mais buffada foi a foice, tanto nos golpes, né, os golpes são bem mais rápidos o golpe forte também tá mais, nossa, tá bem mais rápido quanto a skill dela, né, é nossa, eu gosto bastante dessa foice, só que ela é bem difícil de usar, né, então agora dá pra dar um time até, tipo, dá pra se esperar pra usar ela, que ela tá saindo bem rápido mesmo e tá indo mais pra frente, parece ó, o boneco chega e levanta a poeira do chão, eles deram uma nerfada na haki-chaça, pra quem não sabe, isso daqui te deixa completamente duro igual uma pedra, né, então depois da primeira cortada, é pra você não ter tanto equilíbrio assim, vamos testar também eles aceleraram o golpe forte de quase todas as armas né, o golpe pesado normal, assim, e tá bem mais rápido mesmo, uma que eu notei muita diferença foi nas colossal, esse daqui é o ataque agachado, né, que sai bem rápido é o ataque principal basicamente delas, mas o ataque forte, ó, ele começa bem lento e dá uma acelerada muito boa, tá com o timing top demais, eles nerfaram a skill da garrinha né, esse daqui tava muito quebrado ele dava headshot, você atacava esse daqui pegava na cabeça, o inimigo levava um stagger como se tu estivesse batendo nele com um espadão desse daqui, basicamente isso, né, um stagger nível 3, aí agora eu creio eu que tá mais balanceado né, porque, o que acontecia, você jogava a primeira e a segunda combava tipo, não tinha como escapar da segunda e acabava sendo um to hit kill e se eu for testar mais alguma coisa eu explico no meio do vídeo, mas é, vamos fazer umas invasões e, tá, é muito bom tá aqui de novo no Elden, e muito bom ter coisas novas, né aí, caraca, essa área aqui, ah, não tá, não tá com uns sentinelas ali atrás tá, uma coisa que eu quero testar, Rakshasa testar a Rakshasa direito e testar a garrinha, mano e o R2 também, eu vou tentar em todas as invasões eu vou testar, tentar testar um pouco de cada coisa aí, galerinha é, eles derrotaram os dois sentinelas já aí beleza cringe bro eles vão querer fazer duelos, né é nunca dá pra acreditar num duelo é a primeira, a primeira ordem vai testar a garrinha uou aí sim, mano tipo, se eu tivesse acertado o cara tão de perto assim ia ter dado aquele staggerzão nível 3 e ele ia combar na segunda, sabe agora ainda dá um stagger só que é o nível 1 só aí tá bem mais equilibrado agora o cara pulou meu golpe segunda vez já tá, eles tão jogando juntinho que é o certo, né que é o certo, né é, eles melhoraram a velocidade do ataque normal também no geral o espadão o espadão recebeu vários buffs de velocidade, né durante o Elden antes era bem lento e isso é muito bom, né porque é a minha classe de arma favorita é, esse daqui ainda é bem forte só não tá com aquela parada extremamente roubada, né ele dá um staggerzinho ainda ele caiu porque ele pulou, né beleza, beleza tenta testar foi isso agora que tá contra 1 é, essa terceira parte ela não comba toda só os dois primeiros, né levanta a Kinga levanta a Kinga não morou não morou é muito bom mandar um levanta Kinga tá, eu no jeito mano, eu gostei muito das mudanças que eles fizeram tiraram várias coisas quebradas bufaram o que precisava ser bufado tá no caminho certo aí, em Fortaleza das Sombras o maluco já tá correndo pela luz dali tá indo pra onde, mano? ah, ele tá indo pra amiga tá certo não, não calma, eu pensei que a Lanterna era um cara ali é um cara beleza, beleza, beleza e aí, galerinha, como vai? salve ai todas as invasões eu vou testar várias coisas de uma vez não vou focar só em uma só assim, fica melhor fica com mais chances, né bugou meu ataque deixa eu sair do meio dos dois porque é muito perigoso fazer isso eu tô um pouco enferrujado eu tava jogando Mukong eu tava jogando Blast World os dois, mano muito bom o jogo caraca, pegou em mim ainda tá, entrou um azul hum, esse azul tá com cara de que é perigoso, né tá, eu acho que nesses caras dá pra tentar testar a Rakshasa só que eu preciso separar um pouco mais eles hum hum falando de Rakshasa deve ter que tomar muito cuidado, né, mora sério os ataques dele parece que tão chegando antes é isso, é isso que eu quero hum, queria que ele me atacasse ah, lembre-se tipo, a primeira ainda continua normal só que a segunda cortada tipo, a segunda sequência de cortadas, né na verdade é o 4-4 era pra eu não ficar tão duro assim mas pelo visto é que é um nerf muito específico, né eu acho que a Rakshasa ainda continua sendo uma das melhores armas mas eu não queria fazer isso, né mas eu não queria fazer isso, mas... ah, não dá tempo de atacar, velho Ele deu para dar uma testadinha de leve ali no segundo ataque. É muito rápido para o inimigo conseguir interromper. Lyonia. Nunca é bom sinal, Lyonia. Eles estão com outro invasor no mundo ali. Pelo menos parece que eu vi. Será que eles estão arrancando ele? Eu acho que não vai dar tempo de eu chegar, não. Segura aí. Só mais um pouquinho. É tão difícil eu cair com outro invasor junto. Não tem. Sempre. Sempre é o destino dos caras. Tem que tomar o máximo de cuidado possível nisso daqui. Aparentemente ele cai do elo. Ele entrou no meu golpe e não pegou. Vou tentar beitar os golpes. Só ficar soltando uns golpes aleatórios. O golpe forte está muito bom. Ainda é difícil de acertar. Mas ele está bom. Está bem melhor. Já que está um contra um, vamos testar a coisa. Eu fiquei bem feliz que buffaram ela. Porque eu gosto muito. É puro style. Não tem como. Eu gosto muito dessa arma. Muito. Cacete. A conexão dos caras está muito estranha. Deixa eu ver se dá para usar ela reagindo. Que pena que esse terceiro golpe não comba. Morra. Agora dá para pausar e reagir no meio. Ficou muito da hora. Muito da hora. Eu queria tentar acertar um golpe forte nele. Só que com essa conexão vai ser difícil. Oh, mano. Está bem melhor. Tchau. Gostei. É uma mudança muito bem-vinda para o espadão. Eu adoro essa classe de arma. Olha isso. Eu acho que pega os caras no final da rolada. Uma outra coisa que eles mexeram foi nesse talismã aqui. Agora está bem mais rápido para ativar ele. Basicamente, quando você está em uma postura... Oh. Caraca. Quando você usa alguma skill que seja de postura... Ele te bufa. E agora está demorando acho que um segundo. Quando você demorava muito tempo. É inviável. Para o PVP é inviável. Mas agora é interessante. Já achou uma invasão. Já vou testar ele nessa invasão aqui mesmo. Estou atuando. Está com bastante movimento no game. Tanto no game base. Quanto no DLC. Eu pensava que depois do DLC ia ficar só DLC. Mas até que faz sentido também. Tem um cara... Eu acho que ele está solo. Geralmente eu não deixo invasão solo. Só que como eu quero testar esse negócio aqui. Que não é tão bom nessa arma em específico. Quer dizer, eu não sei como vai ficar agora. Mas... Se fosse uma Moon Veil, por exemplo. Eu acho que ia ser um buff bem melhor. Ou então até a Katana mesmo. É. Caramba, mas está bem melhor, velho. Acho que dá para eu testar outra coisa aqui. Deixa eu afastar ele um pouco. Ah, ele está... Ele... É. Ele está de Rivers. Dá para eu testar a Rakshasa. Eu quero que ele me bata com a Rivers. Para ver se vai cancelar meu ataque. Isso. Não cancela. Não cancela. A Rakshasa continua absurdamente forte. E continua igual uma pedra. Ele me deu dois golpes com a Rivers. E não cancelou ainda. Tipo, o segundo ataque. Então... Ataque. Nossa, até mordi a língua aqui. Aí. Na DLC. É, na DLC. Eu gosto bastante dessa... Mano, essa DLC é muito linda, velho. Vai ser. Eu fico olhando assim, cara. Ela está tão na sua. Eles não estão me vendo. Deixa eu tentar usar o arquinho aqui. Porra, não caiu. É, sim. Aquele estéreo, ela não tem mais o combo, né? O cara me atacou uma lua. Que falta de respeito. Que falta de respeito. E aí Calma aí, velho Pior que ele salvou Amiguinho ali Nossa, eu vou com muita força Não sei se gosta de spamar Tentar achar algum cover Porque se eu ficar no aberto assim Não vai dar bom Nem ferrando que vai dar bom O cara mais metralhadora Esse amiguinho dele Tá full nojo também Esses dois aqui Tão merecendo um prêmio Cara, o bagulho pegou em mim ainda Eu acho que aqui é um bom cover Ele tá com flechinha de sono teleguiado O que é que se faz na situação dessa? É o rolas infinitas Toda hora ele salva Pior que não tem como eu me aprestar Eu não posso me afobar E querer finalizar outro Senão eu vou morrer Boa Faça mais, por favor Eu vou ter que ser muito inteligente Pra conseguir vencer esses caras Porque Se eu me afobar já era Eles tão dando muito dano Meu Deus Que bagulho chato Olha, eu tô todo flechado Eu tô todo agulhado Segurei essa flecha aqui Tá, não pegou É isso que eu não posso fazer E é isso que eu tô tentando não fazer Eu ainda risquei demais E agora, mano Que que você vai fazer Me mostra aí o seu melhor Não Não O cara não dá um ataque Vai fugir Ele vai se jogar do penhasco É melhor morrer do que perder a vida Cara, ele vive Ele tá vivo ainda Nem morrer o cara consegue Vou precisar de mais range Porque não tá chegando Porque não tá chegando nele E aí, mano Ele deu out of 4 Ele deu out of 4, cara Beleza Meu Deus Que patético, cara Que bagulho patético, mano A mesa virou, né Ai, cara Esse é o PVP do Elden Nunca mude Comprima Se